Aconteceu na última sexta-feira em Campina Grande a entrega do prêmio que homenageou pessoas que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura na cidade. O Diversidade esteve na cerimônia de entrega e mostra agora como foi. Se a noite foi para homenagear a cultura nordestina, nada melhor que receber os convidados com autêntico forró. O troféu João Dantas de reconhecimento cultural foi criado por esse artesão e dançarino folclórico de Campina Grande. Nós sabemos que a cultura nordestina, ela quando chega ao Brasil e ao mundo, e eu falo com a propriedade de quem é artesão e dançarino folclórico, que viajou o mundo levando a cultura nordestina aos palcos, e onde a gente chegava a cultura nordestina é ovacionada, é valorizada. Nós somos tratados da melhor forma possível. Então, por que não reconhecer essa cultura que é tão reconhecida lá fora na sua casa? Daí surgiu a ideia do troféu, troféu que vai reconhecer aqueles que fazem pela cultura na cidade de Campina Grande e região. Em sua primeira edição, a honraria foi entregue a 15 homenageados, inclusive a pessoa que dá nome ao troféu. Eu me sinto muito lisonjeado por ser patrono de um troféu, e que muitos que cuidam de Campina Grande, que trabalham com Campina Grande, que colaboram com o desenvolvimento de Campina Grande, sobretudo no aspecto da cultura, da história, das tradições, sejam também homenageados. Agora, ser patrono de um troféu que vai homenagear personalidades outras, em mim aí é onde é que está a responsabilidade. Porque eu tenho que dar mais exemplos à minha cidade, do que eu faço, no meu comportamento de cidadão, de fazer mais para Campina, de trabalhar mais para Campina, porque figuras notáveis, no decorrer do tempo, irão receber este troféu que leva o meu nome. Entre os contemplados com o troféu, estavam artistas, autoridades, representantes políticos e diretores de grupos culturais de Campina Grande. Um momento de emoção, né, porque mostra, reconhece o trabalho do grupo, não só aqui em Campina, como na Paraíba, no Brasil, no exterior, na América Latina, o grupo sempre levou o nome da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O troféu é uma honraria, né, o troféu João Dantas, um grande pesquisador, folclorista, e que defende a autenticidade da nossa cultura, então ser uma das homenageadas é muito mais do que uma celebração do que se faz. A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu no espaço de vivência da cultura nordestina, idealizado pelo próprio João Dantas. O ambiente, que começou como um pequeno experimento cenográfico no Parque do Povo, hoje é um dos atrativos do São João de Campina Grande. João Dantas, nada, nome que todo mundo conhece de Campina Grande, como um defensor, justamente, das nossas tradições, de se fazer um São João, justamente colocando a experiência turística, a experiência cultural à frente de qualquer coisa, e mostrando a todos que esse é o nosso grande legado, né? É isso que faz com que o São João não se compare aos outros eventos. Porque os outros eventos é muito fácil você colocar uma banda, um palco, um som e uma boa atração, que qualquer cidade faz. A gente vendendo experiência, a gente faz isso, né? Então, a gente termina mostrando à cidade de Campina Grande que vender a experiência turística e vender a experiência cultural dá bons frutos. E o Sítio São João é tudo isso.